13 13 baratas treze baratas dançando que é dançando o desafio da leitura labial é o seguinte uma pessoa da dupla vai estar escutando música repete comigo já começou o vídeo uma pessoa uma pessoa da dupla da dupla vai estar uma pessoa da dupla vai ficar ouvindo a música leitura labial é o nome do quadro leitura labial é o nome do quadro porque a minha dicção é boa e o chefe ninguém vai entender nada ele fala muito sotaque não dá para entender eu tô falando muito alto não tá bom tá bom tá normal tá bom galera de casa vamos lá estrada o like compartilha e vamos embora para o vídeo vamos tirar as duplas vamos tirar a dupla muito alto muito alto muito alto 0 1 americano que americano meu filho isso aqui é brasileiro 0 1 é mas americano aqui também hoje quando chefe do sul americano américa do sul aaaah na época o chefe começou aqui no canal era 0 ou 6 não era? 0 ou 7 0 ou 7 pra mim é 2 ou 1 mas tá tudo bem legal 0 1 eu 0 1 não é quem sair agora é comigo não? não tem que sair o juju? é vou colocar quem quiser ir comigo vai 0 1 0 1 0 1 0 1 eles na bolsa entenderam vai dar tudo errado pá vai você é campeão brasileiro a produção vai escolher a frase vai entregar para a fã e a fã vai tentar para ele pois é entendi 1 minuto hein vai valendo nome o peito do pé do pedro preto cara nome 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 dela dada o nome dela o nome dela é jennifer o nome dela é jennifer olha essa letra ai gente vocês estão de brincadeira mano vai pra nossa o nosso vai ser em japonês não bota ai qual a música que é? faz o L e Léo Santana faz o L e Léo Santana sou eu é santinho o nome da música? é vale da santinha ai tapou faz o L faz o L faz o L vem 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 franca acertou vai lá tua boca abrindo vem tranquilo tranquilo vem tranquilo grita por vem não não pode gritar vem não vem tranquilo vem tranquilo como assim não entendi eu escolhi a música errada porque aqui ta vendo frases oh meu vem tranquilo Frank não vem 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 tranquilo não vem tranquilo fade calma vai vem fake é só vem tranquilo vem tranquilo não tem mais ainda não dá não dá ele fica cantando velho eu escolhi a música errada não dá porque ele fica cantando velho eu escolhi a música errada tá tá saindo tá saindo da jaula da jaula não dá mano vocês botam essa parada muito fácil cara olha só olha só a próxima nossa aqui vai ser fácil eu vou falar bota a coisa sem sentido mano senão não tem como tá saindo a jaula longe acabou vamos ver se tu não vai acertar agora o que você falou presta atenção hein vai aí deixa deixa sexta deixa sexta deixa desça não deixa deixa teia deixa teia vai ficar com teia não deixa 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 os os garotos os garotos no brinquedo me derrubaram aqui ó agora tá 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 acho que você entende o bagulho aqui quebrou velho mas olha só agora a gente bateu com o joelho no outro eu acho mano nossa ai eu me machuquei agora não bota a frase você não bota a frase nesse sentido senão deixa os garotos já saber o que era tá pronta tô pronta tá produção uma duas meias e tem casa a 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 sola do pé do pé do gel o gelé é preto é preta Teve até o bebê, assim, ó. Quem viu aí de casa? Chama o gol aí. Mano, tá muito fácil. Tá assim, ó. A sona é do pé. É, exatamente. Aí, do jane. Mas a gente mudou. Você apontou? Você apontou pro jane. Ó, na hora... Você tá certo. Quem roubou foi ela. Você tá certo, mano. Ó, apontou. E na hora que eu falei, vem... Eu não fiz uma madrugação, ó. Por exemplo, vem. Ele ia acertar na hora. Então, manda outra. Manda outra, então. Não, meu amigo. Outra não. Perdeu, acabou. Perdeu, é a gente. Passa o fone. Perdeu, acabou, mano. A produção da Nutella antigamente, o cara era... Era limado. Uma semana fora da GameLand. Mano, acabava o vídeo, a gente ficava de castigo no quadro. Olha só. A gente vai deixar na mão de vocês. Vocês vão ter o Fair Play e deixar eles fazerem de novo ou não. Sem Fair Play. 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 Deixa. Calma. Fala logo, fala logo. O... O... Pikachu. O Pikachu. Falou comigo? Adora. Adora. Surfar. Com... O... Mário. Mário. Isso, acabou. É, o Gabriel tá berrando. Gabriel tá berrando. Sem falar som. Fazer som. Eu tô empolgado. Não dá pra escutar, não. Tamo valendo a que é valendo fazenda, pô. Aí, moleque, é isso? Tão roubando, ninguém tá falando nada. Não dá pra escutar nada. Não dá pra escutar nada. Olha o autor do negócio. Ferrando, gente. Fanbabe, se você escutar aqui, eu vou lhe dar mil reais. Sério mesmo. Tá ouvindo essa música? Perdeu. Tá muito alto. Fanbabe, você tem que escutar. 2K. 2K pra fanbabe. Se ela olhar pra câmera e sorrir. Quase que ela sorri. Posso? Vai. Treze. Quê? Treze. Sexta? Treze. Fala direito. Treze. Quê? Treze. Seis. É treze. Fala normal. Treze baratas. Treze. Sexta. Treze. Fanbabe tá com cabelo com... Treze. Fala normal, fala. Olha pra câmera agora. Tá falando alguma coisa? Tá saindo som. Tu não tá olhando pra câmera? Olha pra câmera zero meia. Zero meia. Olha pra câmera. Fala o resto, vai. Tô falando com você, você não tá escutando. Que isso, menina? Dançando. Vai. Treze. 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 Três reais. Treze. Treze. Palhaços. Baratas. Palhaças. Tá lembrado de mim, Bilu Bilu. Você é retardado? Tê. Tê. Baratas. Palhaças, pô. Ba. Ra. Tás. Tá falando de palhaças, certeza? Treze. Ba. 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 Treze. Bananas. Ratas. Baratas. Balas. Baladas. Baladas. Ratas. Ratas. Baladas. Não, é por ba. Treze. Baratas. Baratas. Rata. Rata, rata, rata. Bá. Tres. Para. Tres. Baratas. Barã. Treze. Baratas. Baracas. Treze. Baratas. Dançando. Que? Dançando. Tres. Baratas. O que as baratas estão fazendo? Calma! Dançando. Eu estou fazendo o quê? Dançando. Family Friendly. Dançando. Dançando. Verde. Treze. Baratas dançando no quarto verde. Ah, gente, o que as baratas estão fazendo com o quarto verde? Vai. Banfabe. My family. Banfabe. Banfabe. É Fandame ou é Banfabe? Banfabe. Roubou. Comprou. Roubou. Cupom. Roubou. 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 Cookies. Coisa. Cookies. Doce. Cookies. Doce. É, não, não. Não, não. Vai caber. Doce. 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 Faz uma vez. Faz uma vez. Calma. Não, calma. Banfabe. A gente deixou vocês jogar. Banfabe. Roubou doce. Cookies. Já perdeu. Roubou. Cookies. 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 Na praia. Da praia. Na. Na praia. Da barra. Da barra. Na praia da barra. Isso. Banfabe roubou com o que na praia da barra. Errou. Errou. Ah. Que. Errou e já perdeu, pô. E vendeu, é. Mas já perdeu, é. Ah. Dale, valeu. 80. 80. Pessoas. 80 pessoas. Correram. Correram. Para. Para. Ver. Feira. Ver. 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 Fila. Ver. 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 Feira. Não. Ver. O. Pessoas. Correram para ver. O. O. Filme. Filme. Do Chevy. Do Chevy. O. 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 Pode ir. Eu também. Eu também. Quero ir. Fala baixo. Para. Fala baixo. Fala baixo. Eu também quero ir. Ei, deixa eu falar, eu entendo o que o Cabrito fala, eu sou profissional nisso, velho. Eu sou profissional nisso, velho. Mas está berrando. Não, mas não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Pode ir, mas não dá para ouvir. Não dá para ouvir, gente. Não dá para ouvir. O vizinho escuta, Gabriel. Mas será que ele quer ir pra cá porra? Não sei. Comprei. O. Isso. Comprei. Lá baixo. Geleia. Jesus. Que? O moço está falando muito alto. Comprei. Geleia. Comprei um gelinho. Geleia. Geleia. Comprou, você comprou o quê? Me diz que você comprou. Comprei geleia. Comprei uma geladeira, é para quê? Vocês já tem uma aqui. Geleia. Gelada. Vai a próxima palavra. De. Sim. De. Gente, né? Não desiste de mim, gele, vai. De. 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 60. 25. 16, 18. Comprei. Geleia de framboesa e molho para vovós. De. 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 Você quer que eu fale o inglês fino do fino? Ge. Ge. Lé. Lá. Gelado. Lê. Geleia. I. Comprei geleia. I. Ia. Geleia. Ia. Geleia. Geleia. Comprei geleia. O que é geleia? De framboesa. De figo e framboesa. Framboesa. De framboesa. Comprei geleia de framboesa. Errou. Eu falei errado? Mais ou menos. Comprei geleia de framboesa. E molho. Framboesa. Isso a gente já entendeu. Tá, vamos lá, vamos lá. Comprei geleia de framboesa e molho para vovós. E pão para passar nela. Molho. Molho. Molho para vovós. Para vovós. Para vovós. Calma aí. Caramba, vai ser uma bíblia ou uma frase? Comprei geleia de framboesa e molho para vovó. Vovó? É. Para vovó? O que é vovó que é geleia de framboesa? Porque ela gosta. É, amor. Desempate agora, hein, galera. Mesma música, mesma frase para quem afeta primeiro, fechou? Vai, né? Vai. Comemos. Comemos. Comprei mousse. Comemos. Comer. Comer. Comemos. É isso mesmo. Paraquedas. Não, não, não. Nada a ver. Co. Co. Me. Co. P. Comemos. Co. 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 O operador? Eu não suporto mais. Comemos as terças. Com. 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 Terças. Terças. Comemos as terças. Comemos as terças. Na. Da. Na. Na. Cada. Comprei. Com as cigarras. Come. Zezé. Dida. Zezé. Comemos as terças. Comemos as terças. Comemos as terças. Comemos as terças nas casas da tia Zezé. Na casa? Na casa da tia Zezé. Comemos. 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 Já acertou? Já acertou? Acertado. Eu não comer. Fracassado. O Jélio atendia a terça. Segunda. Terça. Ganhar, ganhar, ganhar. Melhor dupla. Minha escolha de música. Até porque o Jélio só chutou em dente. Do início sofreu. Eu só escutei música que eu gostava. Deixou o like. Compartilha. As amigas. Fala vocês que eu tô citando nada, não. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta aí o que você gostaria. Carrega pro que o Gabriel falou. Tô aí. Você vai ser demitido. Tomei tá! Eu os set up! A minha escolha é! Tomei! Tomei! Tomei. 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 Palma. Tomei. Tomei. Tomei.